Aumenta a JBL, por favor deixa mais alto Que a festa nem começou e eu já tô muito embasado Olha pros menolombrado, que as amiga fica doida Quem embasar já vai pro quarto, que nós não beijar na boca Só jatada, só jatada na sua boca Só jatada, só jatada na sua boca Não espalha pras amigas, senão elas ficam loucas Só jatada, só jatada na sua boca Só jatada, só jatada na sua boca Não espalha pras amigas, senão elas ficam loucas É o EP radiológico, proibido para menores de 18 anos e acima de 65 Aumenta a JBL, por favor deixa mais alto Que a festa nem começou e eu já tô muito embasado Olha pros menolombrado, que as amiga fica doida Quem embasar já vai pro quarto, que nós não beijar na boca Só jatada, só jatada na sua boca Só jatada, só jatada na sua boca Não espalha pras amigas, senão elas ficam loucas Só jatada, só jatada na sua boca Só jatada, só jatada na sua boca Não espalha pras amigas, senão elas ficam loucas É o EP radiológico Proibido para menores de 18 anos E acima de 65 Ei, não fica puto não Alô, TVN, publicidade Ei, não fica puto não